Fala galera do canal, tudo bem aí com vocês? Como que vocês estão? Um bom dia aí, uma boa tarde, uma boa noite aí, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo aí. Espero que estejam todos bem. Aqui tá tudo bem, estamos aqui no sítio. Em nosso sítio. Olha que paraíso. Então galera, hoje vamos mostrar um pouco de nossos animais que temos aqui. Para vocês verem. Aqui no Via Linda. Olha o touro aqui, ó. A gente vai vender esse touro aí. A gente já explicou aqui o motivo da venda. É um touro raça caracu. É muito bom. Assim, para raça de leite. Quem gosta de mexer com leite aí. Só que faz muito tempo que a gente tem ele. Então, daí, todas as vacas mais novas que temos aqui já é fia dele. Então, temos que vender para não ficar, né? Então, daí, que nem essa aqui mesmo já é fia dele, ó. Estamos pensando aí em comprar mais um Girolando aí, mas estamos procurando ainda. Quando a gente achar aí, a gente vai estar mostrando aqui no canal. Olha, olha para vocês verem, ó. Essa novia é fia dele, ó. Raça caracu vermelha. Esse boizinho também é filho dele, ó. Raça caracu bem vermelha, ó. Mas é isso, galera. Quem estiver gostando aí, ó. Dá aquele super like. Comenta o vídeo aí. Não deixa de estar se inscrevendo no canal aí. Apertando o sininho aí, ó. Para receber todas as notificações aí, galera. Veja a qualidade dessa novia, ó. Essa novia também é uma raça excelente. Olha para vocês verem, ó. Ela é filha dele, só que a mãe dela é raça holandesa. Aí ela saiu bem mestiçada, ó. É vermelha e meia branca. Olha para vocês verem aqui novia de excelência. Para leite, ó. Novia nova ainda. Olha que bonito, ó. Mas é isso, galera. Quem gostou do vídeo aí, ó. Dá aquele super like. Comenta o vídeo aí, ó. Não deixa de estar se inscrevendo no canal aí. Fiquem todos com Deus aí. Abraço aí. E esteja um ótimo dia todos aí. Fiquem todos com Deus na paz aí, ó. Obrigado.